1ª Leitura Aqueles que Deus predestinou também os chamou. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com Seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de Seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou. E aos que chamou também os tornou justos. Aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor Salmo responsorial Exulto de alegria no Senhor Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo, para vós o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração, por vosso auxílio, rejubile e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor Evangelho O que nela foi gerado vem do Espírito Santo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Livro da origem de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar Fares gerou Ezrom Ezrom gerou Arã Arã gerou Aminadab Aminadab gerou Nasson Nasson gerou Salmão Salmão gerou Bus, cuja mãe era Rab Bus gerou Obed Cuja mãe era Ruth Obed gerou Gessé Gessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão Daquela que tinha sido a mulher de Urias Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou Osias Osias gerou Joatão Joatão gerou Acás Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias e seus irmãos No tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiud Abiud gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Akin Akin gerou Eliud Eliud gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matan gerou Jacó Jacó gerou José o esposo de Maria da qual nasceu Jesus que é chamado o Cristo A origem de Jesus foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz o filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está convosco Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Legenda Adriana Zanotto